Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu vou ver as minhas notícias no YouTube. Vou lá, vou tomar meu café da manhã, coloco o celular na mesa e ligo pra ver notícias. Quando eu menos espero, menos de 30, 40 segundos de vídeo, aparece uma merda de uma mensagem da Tim falando que a minha franquia de internet acabou. Aí eu fico pensando, ué, que merda é essa? Eu tô no Wi-Fi. Aí quando eu vou olhar, eu não tô no Wi-Fi. Tá desconectado, eu tenho que conectar e não conecta. Essa porra dessa internet da Vivo, do caralho, é. Todo dia isso, todo dia essa porra dessa merda, essa internet, a porta de manhã, essa bossa cai. Puta que pariu. Aí qual é a saída? Vamos mudar pra net. Tá de brincadeira. Sabe por que a gente não fechou a net? Por que? Quando tinha a GVT e a net, a net era uma porcaria. Só que aconteceu o quê? A Vivo comprou a GVT, virou essa merda. Coincidência ou não? Foi quando a Vivo comprou a GVT começou essa putaria com essa internet. Tá aqui, ó. Eu coloquei o modem até aqui junto com o santo aqui, com os ícones, pra ver se abençoa, né? Mas não tá tendo jeito. Olha aí. Eu tô a ponto de jogar essa porra no chão. Todo dia, cara. Todo dia essa internet cai. É brincadeira. Aí você liga pra lá, que eles pedem pra você arrumar um computador, um notebook e ligar nesse modem com um cabo de rede. Você vai ter que... Você só tem celular, você vai ter que comprar um computador ou um notebook. Como a gente tem aqui notebook, né? Aí a gente vai ter que comprar um cabo de rede. Vai ter que comprar uma merda de um cabo de rede pra colocar aqui. Porque não vem um cabo. É brincadeira. Pra que tem assistência técnica dessa merda aí? Cara, no Brasil é complicado, viu? Você não tem um livre mercado de fato. Você tem as empresas disputando o pior serviço pelo maior preço. Isso é Brasil.